Fala galera e sem mais demoras pessoal, vamos aí pro vídeo da luta que aconteceu entre a Serino Propofreitas e o famigerado Pelelande galera Observe que já na encarada o clima esquentou meu amigo, veja a Popó vindo aí ó, ele que acabou se atrasando um pouquinho pra chegar no palco galera Devido ao engarrafamento no túnel do povo que vinha atrasando seus títulos, já vai Popó se pesar aí gente E deu 500 quilos, só de título mundial galera E lá vem a lenda do MMA Pelelande pra bater de frente com ele aí gente E já começa a proferir algumas palavras que deixaram Popó bolado aí meu amigo Vamos ver o que ele disse aí ó, sua mãe não sabe fazer feijoada não Popó, é fica aguarda Ele pegou pesado galera, a verdade é essa viu, e devido a isso já começa a confusão ginesializada Foi cachorro latindo, criança chorando, cachorro escorregando e as senhoras rezando A verdade é que Popó já vai pra luta aí no ódio meu amigo E vamos pro combate galera, começa a luta, já vem Popó se aproximando e o que é isso gente Já emendou uma bordoida ali galera, Pelé se movimenta, Popó diminui a distância, lava ele E o que é isso meu pai? Soltou uma bordoida bem no comedor de acarajé meu amigo Pelé ficou mais perdido do que o mudo no aniversário quando alguém disse só vai comer o bolo Que cantou parabéns, esqueça Veja Pelé falando ó, misericórdia Pera aí meu irmão, deixa eu levantar aqui e esqueça Hã? Eu dormi? Vai nenhuma, foi um rápido cochilo, beleza E o juiz fala ó, põe as mãos pra cima E acende o criador Cê tá perto de parar viu Já volta a luta novamente, Popó encurta Já joga a esquerda, Pelé sentiu novamente, vai catando ficha pra trás E o juiz interrompe de novo ali pessoal O Popó fica bolado que ele já queria bagaçar galera E já veio o juiz falando ó, Pelé vá pra lá Por quê? O que foi que houve? Você levou uma bordoida Ah sim Volta a luta, Popó já parte pra definir aí gente Pelé senti, se recupera, joga as dele ali também Popó sapateia no milho ali galera Bate a cabeça no cotovelo e já joga também na farofa, esqueça meu amigo E o juiz interrompe novamente Volta a luta, Popó já joga a direita Vai se aproximando outra vez a esquerda E vai mais baixo do que bunda de cobra pra se esquivar dessa vez aí gente Outra vez a esquerda, põe Pelé nas cordas Emenda a direita Mais três golpes aí meu amigo Pelé já é o golpe no vento Popó afasta Já vem pra cima de novo e o caiu surgente Emendou uma bordoida Um aper E mais uma no cocoruto pra derrubar o boneco Quem mandou falar da mãe alheia, esqueça Pelé realiza o mergulho no rio seco frontal aí meu amigo E o juiz interrompe a luta aí pessoal Para a grande memoração de mais uma vitória para o nosso querido Popó aí galera Esqueça tudo pessoal Cachorro, vem cachorro Tome, 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 tome Bordo ele não adianta se fazer porque você vai falecer Tome, 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 tome Na farofa e tome outra no pescoço E eu não sinto nem remorso Não adianta tentar bater na minha bolsa e nada É a mesma coisa e eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer a terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida Tome, 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 tome Bordo ele não adianta se fazer porque você vai falecer Tome, 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 tome Na farofa e tome outra no pescoço E eu não sinto nem remorso Não adianta tentar bater na minha bolsa e nada É a mesma coisa e eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer a terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida E eu vou causar-lhe a morte 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 E eu vou causar-lhe a morte